O pai contava a uma senhora lá da terra dele, que o marido, que ela dizia assim para o marido. O marido, o que é que tu queres para o almoço amanhã? Óbvio, faz-me bacalhau ou a verdade? Faz-me bacalhau ou a verdade? E ela vem no outro dia. Então o que é que tu tens? Então o que é do bacalhau? Ela lhe aguarda o bacalhau, fazer aquilo que eu costumo fazer, não, pôs-lo ao bordo e desistiu. Passava a parte do burro e disse, me calha!